E segui chamando por você Em meio a essa escuridão Só você é minha luz então Me dê a sua mão, me salve, salve Sem seu amor fico no chão, chão Me dê a sua mão, me salve, salve Sem seu amor fico no chão, chão Me dê a sua mão, me salve, salve Salve Salve